Olá aluno, olá aluna, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem, estou aqui, estou de volta e agora com a nossa aula de educação física, a aula mais esperada da semana, porque eu também amo fazer parte das aulas de educação física. Então sejam bem-vindos à nossa aula de educação física aqui com o tio Júlio, tá bom? Estão preparados? Vamos iniciar a nossa aula dessa semana, de hoje, e hoje a gente trouxe novidade para vocês aprenderem junto comigo. A partir da nossa aula de hoje a gente agora vai falar sobre ginástica. Muito bem, ginástica. A ginástica está presente em quase tudo que a gente faz no nosso dia-a-dia. Por que, tio? Porque a ginástica é um dos esportes que requer os nossos movimentos básicos. A ginástica que é saltar, a ginástica que é correr, a ginástica que é saltar, se equilibrar. Então todos esses movimentos a gente está fazendo praticamente quase todos os dias no nosso dia-a-dia, né? E quase todos os outros esportes a gente realiza esses mesmos movimentos. Então por isso que a ginástica é considerada um dos esportes também base, né? Um dos esportes que fazendo ele, né? A gente vai facilitar todos os movimentos dos outros esportes, certo? E a gente já vem estudando aí outros esportes, não foi? A gente estudou nas aulas anteriores alguns tipos de esportes, já também estudamos sobre os jogos e brincadeiras, e agora a gente vai conhecer o mundo da ginástica. Tudo bom? Estão preparados, né? Tudo bem, né? Com vocês? Então vamos lá. Iniciar a nossa aula de ginástica, que a gente vai aprender muita coisa legal aqui hoje. Ó, vamos lá. Então, ó, como o tio falou, trouxe essa imagem aí para vocês, para referenciar que na ginástica, a gente faz vários tipos de movimentos. Ó, aí, né? As crianças estão praticando suas ginásticas e elas estão se movimentando, se exercitando, certo? E fazendo vários, vários, vários tipos de movimentos, né? Movimentos variados. E aí está uma mistura, né? Tem menino, tem menina. Então a gente também vai entender como funciona essa modalidade esportiva, que é a ginástica. Tá? Vamos lá? Ó, então, a ginástica é uma prática esportiva, certo? Que se divide em dois tipos. Por que esportiva? O que é esporte? O que foi que a gente viu nas aulas anteriores de esportes? Que esportes tem regras específicas, né? As regras que todos os atletas seguem as mesmas regras. Então, por isso que a ginástica também é uma prática esportiva. E ela se divide em dois tipos. Nós temos as ginásticas competitivas, né? Que são aquelas ginásticas praticadas em estádios, né? Que tem juízes ali pra avaliar os movimentos, dar as notas, né? E ganhar medalhas, troféus, né? Então, temos também as ginásticas competitivas e temos também as não competitivas, tá? Que é as que a gente vai aprender, né? Que vocês vão conhecer a partir de agora. Ó, nós temos aí dois tipos de ginástica. Na primeira imagem, certo? Nessa primeira imagem aí, nós temos aí, né? Ginástica competitiva, né? Não sei se vocês dão pra perceber, mas eles estão aí em um local específico da prática da ginástica, né? Estão todas uniformizadas, com o mesmo uniforme, certo? Usando também ali alguns aparelhos, fazendo os mesmos movimentos. Já a segunda imagem, né? Vocês observam que aí as mulheres estão mais espojadas, estão com roupas de academia, né? Roupas mais leves, não está todo mundo com a mesma roupa, né? A mesma qualidade de roupa, mas não é todo mundo com a mesma roupa igual, a mesma cor, certo? Então, já é outra ginástica que não é competitiva. É uma ginástica mais voltada para a saúde, certo? É uma ginástica mais voltada para o lazer, o bem-estar, se sentir bem, ok? Ó, então vamos falar das competitivas. As competitivas, além de trabalhar com a estrutura física, olha aí, né? Trabalhar com a estrutura física como, né? Exigir do corpo do atleta, né? O atleta vai ficar mais forte, o atleta vai ficar mais flexível, precisa ter essas características. Através de movimentos que exigem muita força, elasticidade e agilidade. Também exercitam a mente dos praticantes, que eles precisam estar ali concentrados para não errar os movimentos, a sequência da prova, né? Não ficar nervoso no momento que estiver competindo, para não errar. Então, tudo isso é praticado nos esportes, não só na ginástica, mas em todos os esportes. Por quê? Porque requer muita concentração, você tem que estar ali, ó, atento no que você vai fazer. Né? Você tem que saber o que você vai fazer, os movimentos que você vai fazer. E aí, ó, coloca a nossa mente, nossa cabecinha, para funcionar. Então, por isso que a gente também tem que treinar ela. É muito essencial também. Olha aí. Ó, então, na ginástica requer, né, algumas qualidades físicas. Uma delas é a força. Olha aí, os atletas precisam ter muita força para executar as suas manobras nos aparelhos. Certo? Algumas ginásticas existem, né, aparelhos, outras não. Nesse caso aí, ó, nós temos um tipo de ginástica, certo? Que ela requer, certo? Bastante força. Olha aqui, a força do qual os membros? Dos membros superiores. Olha aqui, dos braços. Né? E o equilíbrio das pernas. Tá? O atleta, ele está se equilibrando aí, usando a força dos braços. Certo? Também exige muita flexibilidade das pernas. Né? Os movimentos que vocês irão realizar na ginástica. Os atletas de competição, tá? Exige muita flexibilidade. Olha isso aqui. Olha a flexibilidade das pernas. Né? Então, o atleta, ele tem que treinar muito essa flexibilidade. Para ter mais facilidade no momento que for fazer os movimentos. E isso não se ganha da noite para o dia. Existe um tempão que aquele atleta vem treinando, treinando. Né? Para que seu corpo vá se desenvolvendo. Essas características aí. Ó, exige também muito equilíbrio. Exige muito equilíbrio nos movimentos da ginástica. Tá? Olha aí as atletas, ó. Tanto masculino como feminino. Então, observe que também, tá? Nas provas de ginástica, tanto o homem como a mulher praticam a ginástica. Tá? É um esporte que é para ambos os sexos. Tanto masculino como feminino. Certo? Porém, tem algumas provas que só o masculino consegue fazer. E tem outras provas que só o feminino faz. Certo? Tem provas específicas que a gente vai estar vendo aí, né? Futuramente. Quais são realmente as provas masculinas? Quais são as provas femininas? Isso é mais detalhado. Mas aqui, o foco é que vocês pensem, né? Que a ginástica é para todos. Ó. E também, dentro da ginástica, existem competições individuais, que é com uma pessoa só, né? Ele vai competir ali, fazer sua apresentação, né? Aí, a apresentação no solo, não tem aparelhos, né? Ele tá fazendo suas acrobacias, seus movimentos no solo, né? Que é o chão. Então, e aí, ele consegue fazer sua apresentação sozinho. Mas também, aqui na imagem 2, aqui na imagem 1, imagem 2, existem também as competições em grupos, tá? Que é mais na ginástica rítmica. Então, na ginástica rítmica, ela é uma ginástica que requer apresentações também em grupos, né? Aí, com 5 atletas, usando materiais, né? Usar arcos, certo? Também muito legal suas apresentações em grupos. Já as não competitivas, tá? As não competitivas, tem como objetivo, né? Não ter as competições, tá? O objetivo não é as competições, não é ganhar. Não é ganhar medalha, não é ganhar troféu. As ginásticas não competitivas, elas estão relacionadas à saúde, tá? Isso não quer dizer que as competitivas também, tá? Quem pratica as competitivas, também ganha um bom saldo de saúde, né? Eles conseguem, porque nos treinamentos, ali, fazendo qualquer tipo de atividade física que a gente faz, é bom para a nossa saúde. Mas as competitivas, além da saúde, né? Eles visam mais a competição para ganhar. Já as ginásticas aqui, ó, de não competição, elas só visam a saúde, o bem-estar, a beleza do corpo, né? Manter o corpo bonito, né? Corpo todo desenhadinho, tá? Diferente das competitivas. E que ginásticas são essas, que não são competitivas? São aquelas que a gente encontra nas academias, né? A gente encontra vários tipos de ginásticas nas academias, nos clubes. Ó, nós temos aí a hidroginástica, por exemplo, né? A hidroginástica, que é uma ginástica praticada dentro da água. E aí a gente realiza movimentos do nosso corpo dentro da água. Movimentos que também vão requer força, requer flexibilidade, agilidade, concentração, certo? Então, esses movimentos aí, tá? São atividades físicas da ginástica. Temos também aí, ó, né? As zumbas, as danças, que também são praticadas nas academias, tá? Em clubes ou até mesmo dentro de casa, né? Nos tempos que a gente está vivendo hoje, a gente liga o som e vai fazer uma aulinha ali de dança, assistindo uma live, né? Existem professores fazendo lives no YouTube, de como ensinar as aulinhas de dança, como fazer atividades físicas em casa. Então, todas essas atividades físicas a gente faz, né? Para o nosso bem, para a nossa saúde. Todas elas são consideradas ginásticas não competitivas, não competitivas, certo? Já as ginásticas competitivas são aquelas ginásticas que, né? Os atletas competem, têm aparelhos, né? Existem regras a ser seguidas, tudo isso envolve, tá? Ok, gente? Vamos? Então, alunos, ó, seguindo, né? Agora, a gente falou aí, né? Vimos sobre os tipos de ginástica, né? Alguns movimentos que elas realizam, né? As atletas, os atletas, eles realizam também o equilíbrio, né? Tá lá nas competições, como também nas que não são competições. Eles realizam alguns movimentos específicos, que são a flexibilidade, exigem muita força, tá? E a gente vai falar aqui agora, alguns movimentos mais complexos da ginástica, que são as acrobacias. As acrobacias que fazem parte das competições, né? As acrobacias que fazem parte das apresentações que os atletas realizam na ginástica. E é o que mais embeleza, é o que mais dá a beleza da apresentação. E essas acrobacias, elas vieram, né? De elementos que as pessoas do circo faziam, né? Até hoje a gente vai num circo e a gente percebe, né? O pessoal lá do circo subindo nos tecidos, né? Fazendo aquelas manobras, tá? Só que na ginástica, existe também, como a gente viu em algumas imagens aí, alguns aparelhos, as acrobacias que são realizadas em cima de aparelhos, mas também a maioria dessas acrobacias são realizadas no solo, certo? E uma das ginásticas que realizam essas acrobacias é a ginástica artística e a ginástica rítmica, né? A ginástica rítmica é a que a gente vai estar vendo, né? Como ela funciona a partir da nossa próxima aula, tá? Como essa ginástica rítmica, que é essa primeira imagem aqui que está passando aqui na telinha de vocês. Essa primeira imagem aí representa uma apresentação da ginástica rítmica. E essas ginásticas, elas têm muito isso de acrobacias, tá? Como falei, pode ser acrobacias em grupo, pode ser acrobacias individuais, certo? Então, existem alguns tipos de acrobacias que são bem simples e que a gente até já conhece até no nosso dia a dia, até que tem pessoas que tentam fazer, mas é muito perigoso porque exige, né? Os movimentos corretos a ser feitos, para que não, no movimento errado, podemos lesionar, machucar o nosso corpo. Então, um desses, nós temos a ponte, né? Aqui a imagem 1, uma das acrobacias é a ponte, né? Bastante conhecida, acredito que muita gente já tentou fazer. Nós temos também aqui a estrelinha, tá? Que é uma das acrobacias também realizadas pelos atletas de ginástica, em suas apresentações, né? São as mais populares, as mais padrões que são realizadas. E temos também a ponte, né? A ponte que o atleta, ele fica estático, né? Com as mãos no chão e as pernas ficam flexionadas, né? Abertas, né? Em cima. E aí o atleta tem que tentar se equilibrar, mantendo essa mesma posição aí. Tá? Então, essas são as acrobacias mais conhecidas, né? Que eu trouxe para vocês aí conhecerem, né? Porque a gente já conhece, mas para vocês entenderem que essas acrobacias fazem parte da ginástica. Fazem parte dos movimentos que os ginásticos fazem em suas apresentações. Nas suas competições. Tá? Então, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula de hoje, né? Vimos aí um pouco sobre a importância da ginástica para a saúde, as ginásticas de competições, os tipos de ginástica, né? E alguns dos elementos que a ginástica envolve. E um deles é que é as acrobacias. Certo? Que a gente vai estar vendo aí nas nossas próximas aulas. Tá bom? Então, fiquem aí. Todos com Deus. E até a nossa próxima aula, que a gente agora vai aprender coisas novas também sobre a ginástica, tá? Então, não fiquem de fora. Até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau. Olá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.